Olá YouTube espectadores do site Saúde Legal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre minha querida banana da terra. É uma fruta bem mal compreendida, já que as pessoas acreditam que só dá para se consumir ela cozida, já que ela é geralmente dura, quando madura, entre aspas. Ela não é como uma banana normal, então para nós consumir ela precisa estar extremamente madura. E o que seria uma banana da terra madura? Essa, eu sei, feia desse jeito, preta, parece até que está estragada. Ela, dessa forma que está, eu ainda não consumo ela. Eu deixo ela realmente ficar bem preta, onde ela fica bem mole e bem doce, parecendo um caramelo, velho. Descascar ela e olha a diferença entre até a mesma parte que foi batida para o resto da banana. Aqui ela está mais amarela e aqui a banana é bem clara, isso mostra que ela ainda não madurou. Mesmo ela não estando madura, depois de congelada ela vai ficar muito boa para se fazer um sorvete de banana da terra. Vai ser a nossa receita de hoje. Aí, a gente vai descascar nossas cinco bananas. Você pode ver que o quão mais difícil é de sair a casca, é que mais verde ela está. Então, quando a casca sai muito fácil, é um disso que a banana estava madura. A gente quer elas o mais maduras possíveis, porque a gente não vai adicionar açúcar. Então, a gente vai tampá-la, a gente vai levar a geladeira ao congelador durante cinco ou mais horas. Então, a gente vai tirar nossas bananas do congelador, preparar elas para entrar no liquidificador. Para tirá-las, elas ainda estão muito duras, o liquidificador aceita uma ajudinha sua. Então, o que você vai fazer? Você vai usar bananas da água, bem maduras, ou até mesmo bananas da terra, se estiverem bem maduras, quanto mais madura, mais água ela tem. Então, ao invés de a gente adicionar água ao liquidificador, a gente vai adicionar bananas. Então, a gente só começou a jogar agora a banana da terra congelada e a gente vai bater a primeira leite. Agora, a gente já bateu no início, a gente vai colocar o resto dentro do liquidificador. Então, nosso resultado final. Um sorvete extremamente delicioso, barato, prático, fácil, caseiro, baseado em frutos, que são os alimentos mais saudáveis, que exclui todo o sofrimento animal, ou seja, é vegano, é ético, exclui as questões ambientais da produção de leite, exclui também as questões de saúde, porque a gente sabe que o leite é pausterizado, já foi encontrado por mol, entre diversas e diversas substâncias ilegais dentro do leite. A gente sabe que aumenta o hormônio cérebro de crescimento, que promove o câncer, como o GF1. A lactose, temos mais de 75% da população sendo intolerante à lactose. Temos a questão da caseína, que é um dos principais cancerígenos já encontrados na dieta humana, que é a principal proteína do leite, entre outros. Ou seja, a gente tem um sorvete sem os químicos sintéticos que adicionam no sorvete usual, sem o leite da vaca, realmente deixando os animais viverem em seu propósito deles, e algo extremamente saudável para a nossa saúde, e que é maravilhoso. Gostou da receita? Dá um like, compartilha, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, no www.saudefrugal.com.br, na parte direita. Nos manda um e-mail que a gente também pode cadastrar para você. Dá um like na nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br, saúde frugal. Se cadastra aqui no canal do YouTube, se cadastra no nosso Instagram para ficar ligado à programação de saúde frugal ao longo do ano, receber dicas, receitas, novidades, entre muito mais sobre a prática do crudivorismo, do genismo e da vida saudável. Então, fica ligado para o nosso sentido que ocorre semestralmente aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro, e lê os livros de saúde frugal, os cinco já publicados, a gente está indo para o sexto e outro sétimo, e muita saúde frugal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Música Música